E pra todas as mães do mundo, né? Que eu ofereço também, não? Bom, minha mãe, infelizmente, ela não para lá. Minha mãe fez através do meu coração essa música pra ela, né? Filho pobre. E pra minha esposa, pra vocês também. E boa noite, não fechou. Desculpa a gente chegar na correria aqui, atrasada, pra não cumprimentar ninguém. Vamos lá, filho pobre. Mamãe, eu vivo de sante, na casa que você mora. Estou muito arrependido, meu dia teve que ir embora. Pois a malvada saudade, tá machucando sem dó. Eu saí atrás dos pobres, me sinto muito mais pobre. Viver do mar, me cansou. Mamãe, eu saí de casa, vou no motivo melhor. Vivendo aqui, tão distante, já vi que tudo é pior. Pois a malvada saudade, tá machucando sem dó. Eu saí atrás dos pobres, me sinto muito mais pobre. Eu saí atrás dos pobres, me sinto muito mais pobre. Eu saí atrás dos pobres, me sinto muito mais pobre. Eu saí atrás dos pobres, me sinto muito mais pobre. Tô juntando dinheiro e dinheiro, fazendo economia. Eu não me jeito, serviço, e o meu grande compromisso. Quer ver, mamãe, eu te diga Não quero que mamãe me veja Vestida assim nesses tracos Vou comprar um terninho novo Vem que seja o mais barato Vou comprar camisa e feia E um padrinho de sapato Se eu não puder ir agora Eu vou matar a senhora Vem que seja o meu retrato Éramos dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o bom Levanta os sonhos de cidade e cidade E seu novo, seu carinhão Com muita luta, esmarca e vício Para pagar a renda e a prescação Se realizava o sonho finalmente O empregado Passa a ser bacana Mas o destino cruel e tradição Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a vista molhada Como as caricas foram se chocaram Mas como você é a sua sina Como a morte não demorou A luz desangue nos braços validos Mas por isso é que eu fico Porque eu não vou Mas o destino Pro mel e prazoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a vista molhada Com a carreira as flores se chocaram Mas como todos têm a sua sina Como a morte não demorou A luz desangue nos braços valido Vai conhecer meu filho Porque eu não vou Agora é a nossa amiga Agora é a nossa amiga Só Sabe 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 O Senhor agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar Você encontra durante o dia E quando é noite eu te vou lá Se eu tiver Tuas camisas E alguém chega com frio Uma eu darei Mais uma voz Sou terrorista Eu não quero sentir um sócio Jamais querem me dar Como sentirei Você agora vai decidir Qual de nós dois será o homem Que você quer para viver Assim não posso continuar Você encontra toda noite o dia E quando é noite eu te vou lá Se eu tiver Tuas camisas Tem alguém Chegar com frio Uma eu darei Mais um amor Sou egoísta Eu não quero sentir um sócio Jamais querida Ou sentirei Então é Composição nossa já gravada Por nós Mestre da Biota 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 Foi feita ao bem achar, o mestre Deus me amei Estava olhando o céu, já não foi um pequeno Oh, que peço de viola, recordamos que é um prazer Cantava suas canções, a matéria devirava O som da sua viola, todo o contato virava Eles trabalhavam, disseram, foi turmestim, sozinhos Mas a voz está contente com a presença do Partido Que o pareiro e o partinho eram mestres da real Mas como Deus é queimado, já depois foi embora E o leiro igual a ele, vai ser grande a estrela Ele está na cama do céu, nós cantamos aqui na terra Onde está meu pagode, agradecendo a Deus Por existir a viola que só devia viver Já o pareiro e o partinho cantava e cantava o povo Oh, cara, eu cantava igual a ele, precisa nascer de todos Oh, cara, eu não sei Obrigado.